O que é que eu tinha razão, cê não me falava de ser antião Essa nossa paixão, uma ilusão, não passou de engano Eu to me arrependi de gostar de você Que pena que acabou, foi tomando do louco você de feliz Mas eu sei como estará, para cicatrizar, eu vou encher a cara Não é muito lindo, tá no coração E a rocha, e a rocha pra crescer essa paixão Não é muito lindo, é pra na cabeça Quem deixa, deixa, deixa Não é muito lindo, tá no coração Eu sou um ilusão, eu vou te agradecer essa paixão Não é muito lindo, é pra na cabeça Quem deixa, 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 deixa Foda a mão, neguinho Foda a mão, neguinho E agora fechando com muito prazer, com muito carinho O meu parceiro, o Silvano Sabe Foi que eu tinha razão, cê não me falava, amizou eu te amo Essa nossa paixão, uma ilusão, não passou de engano Eu não me arrependi, de gostar de você Que pena que acabou, foi tomando do louco você me feriu Mas eu sei como estará, para cicatrizar, eu vou encher a cara Não é muito lindo, tá no coração E a rocha, a rocha, a rocha, a coceira, a salva Chama, o Cacito E a rocha na cabeça Beleza, beleza, beleza O banho juiz A rocha, o Cacito E a rocha, a rocha, a rocha, a coceira, a salva Chama, o Cacito E a rocha na cabeça E a rocha, a rocha, a chupa, a galera chuta com a gente E a rocha, a rocha, a rocha, a coceira, a salva Chama, o Cacito E a rocha, a rocha, a coceira, a salva Chama, o Cacito E a rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a coceira, a salva Chama, o Cacito E a rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a coceira, a salva Chama, o Cacito E a rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a coceira, a salva Sucesso legal!